Aí ó, o nome no SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, dando close Porque se tem uma coisa que o Liso sabe dar é close Alô Eu quero um passinho debochado Uma pesadinha debochada Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te comando, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos do chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado É um passinho debochado, debochado A pesadinha debochada Ela dá aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomoda, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos do chato Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado Pelo passinho do deboche Na pesadinha do deboche